Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noite chorando Noite gemendo Deus escrevendo a minha história Eita glória! Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Estamos aqui em mais uma oração da manhã Trazendo uma palavra de Deus para o seu coração Para a sua vida É sim Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor Você está de azul de novo? De azul Amém! Bom dia, povo de Deus Bom dia, família Pão da Vida Bom dia, nossas ovelhinhas amadas As de perto e as de distância Por nosso Senhor Jesus Cristo Nós louvamos a Deus e agradecemos Por você abrir a sua casa E permitir Que o nome do Senhor Seja glorificado Através das nossas vidas É sim Que esse dia seja abençoado E que nós possamos agradecer mais um dia De vida a esse Deus maravilhoso Abençoando a família Abençoando a sua casa E tudo o que você for fazer E que o nosso Senhor Jesus Cristo Faça parte Em nome de Jesus Bom dia! Bom dia! Povo de Deus Eu queria pedir a vocês Para vocês se inscreverem aqui Dar o seu like Compartilhar E deixar o seu pedido de oração Os pedidos são anotados E nós apresentamos a Deus Em orações Para pedir a Deus Que abençoe a sua família A sua casa A sua vida Hoje nós vamos falar Sobre o conforto de Deus Nós estamos vivendo Em um mundo Muito conturbado Um mundo em que as pessoas Às vezes Não conseguem encontrar A paz A tranquilidade Hoje o que Se você perguntar Para os pais de família Para a mãe de família O que ele mais quer Ele vai dizer Eu quero paz Ah, eu quero paz Eu quero tranquilidade Eu quero uma vida Mais tranquila Na presença de Deus E a gente sabe Que o nosso Deus É o Deus da família É o Deus da paz Porque, amados Todos nós Enfrentamos situações Em que precisamos De conforto Momentos de dor De tristeza Momentos em que Uma palavra de conforto Faz toda a diferença E essa palavra Ela é uma palavra Mais forte Digamos, mais confortável Quando ela parte Do nosso Deus Quando alguém É usado por Deus Para nos dar uma palavra Para nos fazer Descansar em Deus De verdade Porque existem situações Em nossas vidas Que a gente se sente Verdadeiramente Abandonados E alguns se sentem Até abandonados Por Deus Mas olha só O que Jesus Cristo Escreveu Em Mateus Capítulo 11 Versículos 28 e 29 Aleluia Palavra bem conhecida Deus está chamando Uma geração Que vive muita ansiedade Muita angústia O mundo moderno Nos proporciona isso Até porque Esse mundo moderno Ele é alimentado Pelas más notícias Que percorre o mundo Com uma rapidez Muito grande Hoje Os sites Os blogs Os programas policiais Têm a maior audiência E as pessoas Vão para eles Buscar o que? Buscar notícias ruins Mas a palavra de Deus Vem nos dizer Já no Velho Testamento Em Deuteronômio 38 Olha o que diz a palavra O próprio Senhor Irá à sua frente E estará com você Ele nunca o deixará Aleluia Nunca o abandonará Não tenha medo Não desanime Você veja que a palavra de Deus É sempre colocando as pessoas Para cima Para frente Deus nunca diz A seus filhos Ah você não presta Você é imprestável Nunca Deus nunca diz isso Deus sempre procura Levar aos seus filhos Uma palavra de incentivo Você veja que Gideão Estava malhando o trigo no lagar Aleluia Fugindo dos amalequitas Dos medianitas E o anjo do Senhor Veio a ele e disse Varão valoroso Corajoso E ele disse Eu? Sim Ele estava dizendo Não sou corajoso não Eu estou aqui nesse lagar Escondido dos inimigos Com medo deles E Deus levantou ele Como juiz de Israel E deu a ele a oportunidade De defender o seu povo Glória a Deus E o que a gente precisa entender Que o nosso Deus Ele não é um Deus Como muitas pessoas imaginam Aquele Deus carrasco Aquele juiz implacável Aquele Deus que não perdoa ninguém Olha o que está escrito aqui No Salmos 30 versículo 5 Pois a sua ira só dura um instante Mas o seu favor dura a vida toda O choro pode persistir uma noite Mas de manhã E rompe a alegria Oh aleluia Que palavra hein Aleluia Você sabe que o que Deus mais quer trazer Para o seu povo É paz Paz porque Deus sabe Que sem paz Nós não conseguiremos vencer a vida Os obstáculos da vida Se uma pessoa Possuir muitos bens materiais A preocupação dela é ficar pobre Todo rico tem medo de ficar pobre E se a pessoa é muito pobre Convive geralmente Em meio a uma violência muito grande Então não é o dinheiro Que traz felicidade Não é o dinheiro Que traz calma Não é a cerca elétrica A concertina O cachorro valente O guarda armado Que vai lhe proporcionar Segurança A segurança vem de Deus Veja o que Jesus falou Em João 14, 27 Deixo a paz a vocês A minha paz eu dou A vocês Não a dor como o mundo dá Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo Ele estava dizendo A minha paz É para tirar esse medo É para mostrar a você E ele diz mais aqui No Salmo 55 Versículo 22 Escute Entregue suas preocupações Ao Senhor E ele susterá E jamais permitirá Que o justo Venha cair Está dizendo Deus vai te sustentar O nosso Deus Não é um Deus Que está lá no céu A gente imagina Deus no terceiro céu Namorada de Deus Distante Ah como é difícil Não, não é nada difícil O véu do templo Foi rasgado E a hora que queremos Falar com ele Ele nos escuta Tem acesso Isso independente Da sua classe social A posição que você Ocupa na sociedade Olha o Salmo 34, 18 O Senhor está perto Dos que tem o coração Quebrantado E salva os de espírito Abatido Está dizendo Que Deus está perto Dos humildes Daqueles que Às vezes estão vivendo Na internet Nos lugares Fugindo até mesmo Da realidade da vida Hoje nós temos Nas grandes cidades Irmãos Uma quantidade Muito grande De pessoas Que não saem Amor Eles prefiram Ficar em casa É verdade Pessoas que são Prisioneiras do seu mundo Elas trabalham Chegam em casa Não vou sair não Vou sair não Porque de noite O risco é muito grande O perigo é muito grande Isso assim Assim Elas encontram Desculpas para fugir Até mesmo das diversões Porque não querem Bater de frente Com as coisas Tem medo Você sabe que é assim Talvez você Seja uma dessas pessoas Hoje Você está na rua Se um estranho Se aproxima de você Você já fica pensando Que é um assalto Que é alguém Que pode querer Fazer algum mal É assim ou não é? É uma verdade É uma realidade Os nossos filhos Netos Saem de casa Para ir Em uma festa De aniversário No meio da família Mas a nossa preocupação No traslado Na ida deles Para lá Vai eles A pé De carro De ônibus De metrô A gente fica preocupado Ficamos orando Clamando a Deus Para que nada aconteça E tudo isso É resultado De um mundo moderno Onde o desamor Impera Mas olha o que Jesus Falou em João 16 33 Eu disse essas coisas Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Jesus quando disse Eu venci o mundo Ele estava dizendo Se vocês forem obediente A meu Pai Como eu fui Vocês vão vencer o mundo E aqui ele fala Da vinda Do Espírito Santo Em João 14 16 17 18 E eu pedirei ao Pai E ele dará a vocês Outro Conselheiro Para estar com vocês Para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não vê Nem o conhece Mas você o conhece Pois ele vive com vocês E estará Em vocês Não os deixareis Ófãos E voltarei para vocês Jesus estava dizendo Eu vou para o Pai Mas o Espírito Santo Vai ficar com vocês Ele vai ficar aqui Dentro do seu coração Na sua vida Cuidando de você E olha que Deus maravilhoso O Deus que não nos desampara O Deus que tem sempre Esta vontade De estar próximo de nós O Deus que tem sempre A vontade De estar ao lado Do seu povo Fazendo o que pastor? Trazendo amor Trazendo carinho Nos ensinando a amar E hoje nós queremos Fazer uma oração Exatamente isso Para o Deus Que é o Deus Da restituição O Deus da família O Deus Que ampara você Nos momentos Mais difíceis da vida Não se esqueça disso Meu irmão Olha o que fala O Salmo 9 Versículo 9 O Senhor É o refúgio Para os oprimidos Uma torre segura Na hora da adversidade Filipenses 4 7 E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Aleluia A palavra de Deus Está dizendo que Deus guardará A nossa mente E o nosso coração Aleluia Se nós temos A nossa mente E o nosso coração Guardado Nós estamos bem Porque hoje O que mais se vê São pessoas Querem ter paz Buscando paz Encontramos pessoas Dizendo Eu tenho tudo Financeiramente falando Mas eu daria tudo Para ter paz A paz de Deus A paz que você tem Meu irmão Minha irmã A paz que você tem Tem muitos que desejam Tem muitos que desejam Essa intimidade com Deus Ter Deus presente Em suas vidas Assim como você tem Vamos orar E vamos dizer Santo Deus Eterno e poderoso Pai Nós estamos aqui Pai nesta oração Clamando pelas famílias Pelos jovens Pelas crianças Clamando por teus Filhos e filhas Pedindo Deus A tua mão poderosa Estendida Pai tu sabes Tu sabes Deus Que a nossa fragilidade Nos assusta Ela nos traz medo Deus Aleluia Porque nós sabemos O quanto somos fracos Pequeninos Impotentes Incapazes De nos defender E nós sabemos Deus Que a nossa família Só será guardada Debaixo da tua Santa proteção Por isso Pai Nós queremos pedir A proteção Nós sabemos Que pessoas Que vão ouvir Esta oração São pessoas Esposas Que muitas vezes Estão vendo Seus filhos Ameaçados Esposas Que vê seu marido Ameaçado Ameaçado Pelo desemprego Ameaçado Pelo agiota Ameaçado Pelo perigos Da vida Ameaçado Senhor Pelo narcotráfico Ameaçado Ameaçado De todo entendimento Tem mulheres Que perderam A paz Porque estão Vendo A ruína Do seu matrimônio Do seu casamento Mães Pensando Em seus filhos Desamparados Oh Deus Tu és o Deus Da restituição Tu és o Deus Que muda Os corações E nós queremos Hoje orar Senhor Pedindo que o Senhor Tire todo o medo Do coração Tire o medo Daquela mãe Daquela filha Daquele pai Senhor Do filho Que muitas vezes Está com medo De perder a sua mãe Para o câncer Para alguma doença Senhor Degenerativa As mães Que estão preocupadas Em não terminar De criar seus filhos Em não ver seus netos Ah Deus Tem tantos Orando e dizendo Senhor Prolonga meus dias E Deus O nosso pedido É que o Senhor Faça na vida De cada um O que o Senhor Fez na vida Do rei Ezequias Prolonga os dias Da vida Do teu povo Faz assim Enche o teu povo De esperança Deus Dá a teu povo Deus A certeza Dos teus cuidados Do teu amor Pai Porque nós Precisamos disso Nós somos muito Senhor Muito vulneráveis Tão fraquinhos Senhor Carentes Carentes Do teu poder Senhor Estende a tua mão Santa Sobre as nossas vidas E nos guarda Em teu seio Debaixo das asas Do Santo Espírito Tira de nós Todo medo Todo pavor Toda ansiedade Restitui a saúde Pai Daqueles que estão Nos ouvindo agora E que estão passando Por processo de enfermidade Ah Deus Tu és o Jeová Rafa Tu és o Jeová Jiré Tu és Elohim A nossa bandeira O Deus que cura Jeová Chamar O Deus que está perto Deus Tu és o nosso Deus E nessa oração Nós apresentamos ao Senhor As nossas famílias Apresentamos ao Senhor Os casamentos Dos teus filhos e filhas Pedindo que a tua mão poderosa Esteja estendida Sobre cada casamento Senhor Quebra Senhor Largo Corta a lança Queima os carros no fogo E manda teu povo se aquietar E saber que o Senhor é Deus É isso meu Pai Que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém 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 Paisinho querido Amém Amém E hoje tem Cuto do Lá né Hoje tem Cuto do Lá Daqui a pouco Tem a campanha Hoje é tempo matinal A oração Quebra de maldições Curas e milagres Tá uma benção a campanha Meu Deus Tá uma maravilha Muito estudo bíblico As pessoas aprendendo muito de Deus Amém E o meu pedido é Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E deixe o seu pedido de oração Amém Pã 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 Beijo Nós nossos Ovelhas de um abraço Cheio do Espírito Santo Obrigado viu Deus abençoe vocês Fica na paz Um dia abençoado Mande esta oração E esta mensagem Para as pessoas Que você ama e conhece Compartilhe Seja um canal de bênção É Você será missionário Aqui da Pão da Vida Missionária Compartilhando e mandando Para as pessoas Arranjando mais inscritos Para o canal Fica na paz Deus te abençoe Te recompense Poderosamente Amém Obrigado Até daqui a pouco No culto do ar Música 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 Legenda Adriana Zanotto